Temos uma matéria lá de Campo Grande de um incêndio que aconteceu em um edifício, rapaz, mobilizou grande parte do corpo de bombeiros lá da capital. Confira. O incêndio começou por volta das três horas da tarde e os bombeiros foram chamados por moradores e pessoas que passavam pela região. O resgate das vítimas foi feito pela janela de um dos apartamentos que estavam em chamas. Com o auxílio de uma escada mecânica, todos saíram com vida. Durante a ocorrência, ao todo, cinco vítimas foram resgatadas. E após a evacuação do prédio, o corpo de bombeiros disse que os moradores ainda não podem voltar para casa até que uma nova avaliação seja feita no local. O tenente-coronel Meirelles, que realizou o resgate, conta como tudo aconteceu no local, que estava tomado pelas chamas e por muita fumaça. Foram resgatadas cinco vítimas. Duas desceram auxiliadas pelo nosso efetivo, pela escada, e três pela autoescada mecânica. Nós tivemos uma grande dificuldade porque a escada estava tomada por fumaça. Não existia visibilidade. O foco do incêndio foi no sexto andar. Então, ali, nós tiramos nossa vítima mais grave. Nós só conseguimos alcançá-la pelo tato. Tamanho era a falta de visibilidade. Nosso pessoal pegou e arrastou ela, desceu até aqui embaixo. Felizmente, o acidente não ocasionou nenhuma vítima fatal. Mas o susto e o desespero de quem viveu a situação são marcas que vão ficar para a vida inteira. Como é o caso da moradora do edifício, a Céu Barros, que está no condomínio há mais de 17 anos e conta sobre o medo que sentiu no momento, principalmente pela segurança dos filhos. Estava do outro lado da cidade, e foi terrível que eu estava dirigindo. E a minha filha me ligou e acabou a bateria. E ela falou, mamãe, está entrando muita fumaça aqui dentro. E eu não sei se eu vejo pela escada ou pelo elevador. Aí eu vim dirigindo, já deu, sabe? Eu vim voando dois moradores do meu andar pediam para os meus filhos descer pelo elevador. Eu falei assim, entra, entra no elevador, mandando as crianças descer pelo elevador. E aí o porteiro chegou e falou assim, não, vai pela escada, só pode ir pela escada. E por um minuto meus filhos não entram no elevador. Para tranquilizar os moradores, os responsáveis pelo prédio já estão tomando todas as medidas necessárias. Como diz Alessandro Luiz, o advogado do condomínio. Agora o condomínio está avaliando os prejuízos aí, estruturalmente falando. Nós já temos um primeiro parecer de um engenheiro, de que não foi abalada a estrutura física do prédio. Então agora que nós vamos contratar outros profissionais da área aí para fazer a recuperação do andar atingido. Ainda de acordo com o advogado, as vítimas foram encaminhadas para Santa Casa de Campo Grande. E o síndico do prédio está em constante contato com o hospital para saber mais informações e prestar o devido auxílio no que for preciso. Das três vítimas encaminhadas para Santa Casa, duas receberam alta. E um idoso de 74 anos, que foi gravemente ferido, permanece na UTI. O Corpo de Bombeiros realizou uma perícia no prédio na manhã desta quinta-feira para saber ao certo quais foram as causas do incêndio. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias.